O presidente Lula recebeu a primeira dose da vacina contra a dengue em 5 de fevereiro, quatro dias antes do início da campanha de imunização do Sistema Único de Saúde. A dose foi obtida na rede privada. O Palácio do Planalto não divulgou o modelo, o custo, nem o nome do laboratório que forneceu a vacina. A segunda aplicação ocorreu em 6 de maio. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, não explicou por que a vacinação do petista contra a dengue não foi divulgada. As datas das duas doses só foram fornecidas pela presidência depois de pedido da Folha de São Paulo com base na lei de acesso à informação. E aí, Pioto, o presidente Lula se vacinou aí na surdina, não teve divulgação nenhuma, quatro dias antes do início da vacinação pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e o Brasil enfrentando aí a pior epidemia de dengue. Comentamos aqui ontem com seis milhões aí de casos prováveis e quatro mil mortes só nesse ano. Esses são os brasileiros que não tiveram o privilégio do presidente da república que não teve sequer a coragem de dizer que estava se vacinando para, digamos, como garoto propaganda da vacinação, chamar a atenção para as pessoas se vacinarem. Por que, talvez? Porque não tinha vacina para todo mundo. Porque o Ministério da Saúde não faz sequer campanha, ou faz muito menos do que deveria, campanha para conscientizar, para as pessoas se preocuparem com os possíveis focos. Aliás, o fumacê do final dos anos 80 nem isso tem mais. A questão é, por que é escondido? Por que o presidente não teve a coragem de vir a público e dizer, eu me vacinei? Ué, a saúde do presidente é de interesse público, sim. É de interesse da nação. Óbvio. Está lá, tem mandato. Esse não é um tipo de assunto que deveria estar escondido. E por que não dizer, se acredita na vacina? Ah, porque o governo dele não comprou vacina. Chegaram a alegar, inclusive, que havia um problema de tradução. Põe no Google o tradutor. Dio santo, né? Mas vamos lá, né? Como é que alguém consegue dar esse tipo de explicação? Aliás, o Ministério da Saúde simplesmente faz com que não esteja acontecendo nada. Você não vê a Ministra da Saúde preocupada com os casos de dengue. Talvez porque tenha que explicar por que gastou menos, 60% menos do que o governo Bolsonaro no último ano, em campanhas justamente para combater a dengue. Este governo, que ganhou do Congresso, ainda no final do ano de 2022, aquela emenda fura-teto. Ou seja, teve um acréscimo de gasto, sem a possibilidade de ser condenado, processado por aquilo. Justamente, poderia ter gasto, não foi por falta de dinheiro. Mesmo assim, o governo está causando aí ao país um gasto público exorbitante com pandemia. Ou seja, nas proporções de pandemia, sem termos uma pandemia. Aliás, não consegue resolver a epidemia de dengue no país. Mais de 80% dos casos de dengue no mundo estão no Brasil. Só não é pandemia porque o Brasil pegou quase que todos os casos para ele. dada a ineficiência, a ineficácia, a incompetência do Ministério da Saúde, do governo Lula. Que sim, agora vem essa informação, se vacinou escondido. Não quis contar para o cidadão brasileiro para, olha, quero convidar o cidadão também a se vacinar. E por que foi numa clínica privada, não foi no SUS? Aliás, então vamos fazer aqui o inverso. Lá atrás, o presidente Bolsonaro, que tinha sim objeções em relação à questão da vacina, disse, eu serei o último a ter a vacina, porque primeiro as pessoas. O Lula vai lá, se vacina primeiro na rede privada e não conta para ninguém. Este é o líder do executivo brasileiro, o presidente da república. Pois é, Augusto, o Brasil responde por 80% dos casos de dengue. Saiu essa informação no início do mês de junho. Lula foi lá, garantiu duas doses da vacina na rede privada. Mas não é sequer candidato a genocida, segundo a imprensa. O haja cinismo. O Lula, na campanha de 2010, ele passava em frente. Ele foi inaugurar no Nordeste uma UPA, aquela unidade de atendimento médico. E ele disse o seguinte, olha, diante disso aqui, depois de ver essa UPA, eu tenho até vontade de ficar doente. Disse isso. Ele recorre à rede privada até para tomar a vacina. Qualquer problema de saúde, sírio-libanês. Ele nunca viu o atendimento do SUS de perto. É demagogo além de tudo, né? Talvez seja o menor dos pecados. Alexandre. Pois é, o Piotr já mencionou o fumacê, né? Era tão simples. A melhor vacina é o fumacê. Só que o fumacê sumiu. Esfumaçou-se, né? Sumiu. Agora, aqui, dengue, podem ser 4 mil mortes ou 7 mil, porque quase 3 mil já morreram e ainda estão investigando. Esse recorde brasileiro de dengue que quem pegou a doença disse que é muito dolorosa. Agora, eu gostaria de perguntar sobre vacinas. A vacina contra a Covid, se ele usou a Pfizer, usou todas as fases. Porque eu vi Procuradoria-Geral do Texas e agora Procuradoria-Geral do Kansas, né? Pedindo, processando a Pfizer, por não ter informado das consequências da sua vacina, que não imuniza, né? Segundo a Procuradoria lá do Kansas. Então, talvez a Ana saiba mais alguma coisa a respeito disso. Mas eu fiquei curioso também para saber se ele, presidente, tomou todas as doses daquela novidade do spike, aquelas coisas todas lá que contém o tal produto da Pfizer. O Alexandre, a título de curiosidade, eu estou aqui com a reportagem da Folha de São Paulo que trouxe essa notícia da vacinação aí do presidente Lula contra a dengue. Em relação à vacinação dele contra a Covid-19, segundo a Folha aqui, ele tomou sete doses da vacina contra a Covid, foram sete aplicações. A última realizada em 17 de junho com o imunizante da farmacêutica Moderna. Está aqui, então, a informação. Mas aí era atividade eleitoral. Mas tinha vacina Moderna aqui no Brasil? Não, agora, recente, 17 de junho, com a última variante aqui. Porque lá naquela fase a Moderna não tinha chegado no Brasil. Não, 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 é que ele está na sétima. Ah, já está na sétima. Na sétima aplicação. A gente precisa ver a carteira de vacinação, porque não é assim. A Polícia Federal precisa ir lá confiscar a carteira de vacinação para a gente ter certeza. Agora, eu estava lendo aqui no site, o Lula se vacinou contra a dengue na rede privada. Aí eu acabei de ler aqui. STF dá 72 horas para Lula se explicar. Mentira. Só uma brincadeira, porque isso não vai acontecer, né? Claro. O Supremo Tribunal Federal deu 72 horas para o Bolsonaro para absolutamente tudo. Tudo. Da vida pública, da vida privada, de prerrogativas do Executivo. Era 72 horas para cá, 72 horas para lá. O presidente Bolsonaro não administrou o país em paz, por causa do ativismo e das forças políticas do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente abre o jornal, Lula se vacinou contra a dengue na rede privada, enquanto o país sofre a pior crise de dengue, uma das piores da nossa história. Não sei ainda se é a pior, mas uma das piores da nossa história. Nosso querido Pioto aqui ficou duas semanas de cama, hospitalizado, e trouxe o depoimento de que no hospital muita, mas muita gente com dengue. Mas agora o atual presidente da República administra o país em paz, sem o Supremo Tribunal Federal lançar as cartinhas de 72 horas para explicações. Ana, me permita que o número de mortes causadas pela dengue é o pior da história agora em 2024. E o segundo pior é o de 2023, os dois anos do governo Lula. Mas tem um detalhe que ainda é mais grave, porque a epidemia está em crescimento e o caso e o número de mortes mostra que ele acelerou. Para se ter uma ideia, no dia 20 de junho é que chegou essa marca de 4 mil mortos. Mas se a gente olhar, por exemplo, o teto de 2023, ou seja, o total de número de mortes de 2023 foi lá no dia 10 de abril. De 10 de abril a 20 de junho houve o que a gente chama de uma aceleração no número de casos de mortes confirmadas por dengue. Como fez menção o Alexandre aqui, confirmadas, porque tem muita coisa ainda em investigação. O Lula, portanto, foi lá, tomou a vacina, escondido e não contou ao povo brasileiro. Bom, esse é o tipo de coisa que o Supremo, já tão diligente, deveria saber. Por que o senhor não quis contar ao povo brasileiro? Qual é a razão? Por que esconder o cartão de vacinação do presidente, já que, segundo o Supremo, isso tem que se tornar público? Obrigado. Obrigado.